Música Ju Contras, tiram os instrumentos, por favor Ei! O palquinho, ainda as baterias E agora? Parou, parou, parou Nós vamos invadir sua praia Ah é? Levantar o... Uhuuu! Aeee! Ae! Uhuuu! Ei! Meus meninas, vai se ver comigo Blaau! Uuuu! Uuuu! Bruxa! Bruxa! Uuuu! Atenção! 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 Ei! Ei! Uhuuu! Que merota! Tananã! 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 Eu hein! É nós! É nós! É nós na final! É nós na final! As três melhores bandas do nosso... Show de banda! Uhuuu! 100 mil reais! A banda que dava pra casa é 100 mil reais! Vai pra aí! Mas isso é um absurdo! Cadê o André? Isso é um absurdo! O André é da Insanos! Ele nem devia estar aqui! Vem pra ele! Você vai brigar comigo! Era pra você estar na Insanos? Era pra você estar na Insanos! O André tá Insanos! Ele não devia nem estar aqui! Tá? Aliás! Esse programa todo é super injusto! Esse programa aqui é uma verdadeira fraude! É isso que ele era! Eu tenho que acordar disso! Não! Esse empreendedor! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Calma! 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 Ele tá aqui! Esse programa todo é uma fraude! Vocês são um bando de malucos! Tá tudo errado! Entrou segurando! Porra! Entrou segurando! Alô minha senhora! Alô minha senhora! Ai eu me solto! Tira mão de mim! Aí você começa com o rã! Closes! 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 Está sendo sério, viu gente! Fechou o capítulo! Atenção! Abri na outra! Sou eu mesma! É isso aí! Sou eu mesma! Você acha o que? Vem! Vem pra cima. Agora ó... Super marido! Vem aqui! Agora é só! Parou! Vocês aqui ó! Todos vocês! Olha a galera! Olha a galera! Rebeca! Fica longe da minha filha! Vem! Vai ter o pessoal segurando aqui ela e tal. Você indo pra cima, pegou e deu! Você nunca mais vai encostar um dedo nas minhas meninas! Cara, você acabou de ter um dedo e senta! Bum! Quebra aquele gritão! Ai! Você me empaga! Eu vou pra cima dela! Vai segurar! Vai segurar! Pode dar o tapa! Aí Duda, você contém! Eu vou separar! Rebeca! Pessoal, essa confusão toda... Atenção! Apavorada! 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 Vai ter muito empurro! Apavorada! 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 O outro não larga o cheque! A trentinha comigo só. É a Regina! É a Regina! Fechou o capítulo. Closes, closes, closes. O empate está aqui. Vem aqui agora. Atenção. Seguiu. Por quê? Achou que tinha se livrado de um ninho? Não é só pirralha? Vocês aí, ó. Todos vocês tentaram atrapalhar os meus planos, mas vocês não vão conseguir, não. E a brindicadora está tudo assim. Vem, vem, vem. Tá filmando isso? Não. Spoilers. Spoilers. Defende ela, você tem que defender ela, cara. Me defende, cara. Se eu pudesse, se fosse um ideal, daria um soco. Daria um soco? Dá um soco na minha barriga com toda a sua força. No meio da fronteira. De verdade. Nem doeu. A nossa estrela Nem estava no ensaio. Nem estava no ensaio. Nem estava no ensaio. O cachorro vai morder um. Vai até ensaiou. O bicho vai morder um. Nunca, nunca mais encosto um dedo nas minhas filhas. Não, nunca mais. Não, nunca mais. Não, nunca mais. Não, nunca mais. Cúmplices, o refúgio. A galera levanta a presão. A Lucia, de novo, atenção, levanta a galera, fica feliz Cúmplices Manoel e seus amigos de CRF, ação, comemoração Ação Ação Isso aqui é um absurdo Esse concurso é um fraude, vocês estão completamente errados Quem tinha que ganhar o prêmio era insano Quem tinha que ganhar esse prêmio era insano E você que faz o movimento Isso, vai pra cima da Isabela Vai pra cima da Isabela Vem de novo Isso Isso aqui é um absurdo Isso Era pra gente ter ganhado Não, não vocês Isso aqui é uma fraude Me solta Muito bom Muito bom, muito bom Larissa Larissa Toca Vira a Maluela Vamos gravar Vamos gravando o Rebeck ali na surpresa Vai, vai Vai até onde for Viu 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 Ninja Viu 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 Gente, incrível, meus parceiros mais amados do mundo. Tô até com vontade de chorar. Mas ainda tem lágrima aí. Olha, foi maravilhoso. Quem diria? Quem diria? Depois de um dia como o de hoje. Nossa, comi até McDonald's. Fechamos a maratona. Ai, caralho. Vomitou e tudo. Nossa, tudo arroxo. Mostra o braço aí. Gente, olha isso, Ju. Mostra o outro, que tá tudo arranhado. Cadê? Pra que isso, gente? Mas o que foi isso? Pra mim, você vai ficar toda fodida. Tá.